Sr. Presidente, eu solicito o direito de resposta porque eu fui citada de uma acusação. E estou em plenário. Vossa Excelência tem um minuto para direito de resposta. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, mesmo que tudo isso dito fosse verdade, não justifica a prática de racismo. Não fui eu que disse, ele quem disse. E os autos lá estão para comprovar. Sr. Presidente, todas as vezes em que se fala qualquer coisa relacionada a Benedita da Silva, quando ela é transparente, quando ela não tem medo de mídia, quando ela fala a verdade, sempre aparece a história dos meus filhos. Mas eles nunca conseguiram provar um processo de sete anos. Será que tem alguma coisa a mais para falar dos meus filhos? Provem isso, Sr. Presidente. Porque eu não quero, de forma nenhuma, ficar respondendo isso em tribuna. Não me intimide, porque eu não tenho medo. Meus filhos são maiores de idade e respondem por ele mesmo. É racista sim, e por isso temos colocado uma representação para o tal deputado.